Uma bobagem dita pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, o Inter não está acostumado a decisões, além da história colorada de muitas decisões e títulos, entre os quais um campeonato mundial. Este é otorgado pela FIFA, que o Flamengo não conseguiu, fez uma boa apresentação com o Liverpool, é verdade, fez um bom enfrentamento com os ingleses do Liverpool, acabou perdendo no final da partida. Até o sinal, o ano passado, disputou a final da Copa do Brasil, com o Atlético Paralense, foi derrotado, mas tá. É um time ambientado a decisões. Não tem vencido grandes títulos nos últimos 10 anos, é verdade. Mas é um time que tem tido decisões. E há um cara, e eu vou linkar o baldaço nisso, no estádio Beira Rio hoje, que eu botei isso lá no meu canal do YouTube, lá com mais detalhes, que é acostumado a decisões. E que cresce contra os grandes. E que na sua biografia até tem uma história de dificuldades contra equipes ou menos qualificadas ou equipes médias. Que é o senhor Abel Braga, que perdeu uma Copa do Brasil, vou pegar uma colinha aqui, dirigindo o Flamengo em 2004, perdeu para o Santo André. Que perdeu uma Copa do Brasil na decisão, dirigindo o Fluminense para o Paulista. Que perdeu um campeonato brasileiro para o Bahia, dentro do Beira Rio, em 89. Que perdeu um campeonato gaúcho com um time muito melhor que o Grêmio, em 2006, no Beira Rio. O time do Mano Menezes, o Grêmio emergindo da Série B, que ganhou naquele empate 1x1 no gol qualificado. E que, em compensação, quando pega, vai para um Granal do Século, vira um jogo com 1x0 para o Grêmio, dentro do Beira Rio, com um jogador a menos, sabe lá virar o jogo para eliminar o Grêmio, para classificar, para libertadores, para decidir o título do brasileiro contra o Bahia. Que pega um São Paulo, tricampeão da América, e na época campeão do mundo, oito meses antes, em dezembro, São Paulo venceu o Liverpool, foi campeão do mundo. Depois, em agosto, a decisão com o Inter, o Inter vai para o Morumbi e ganha o jogo lá, e confirma com empate no Beira Rio. Aí o Inter vai para o Mundial, pega o Al-Ali, campeão egípcio, e tem enormes dificuldades, ganha por 2x1 com bola na trave, com o Klemmer defendendo uma falta milagrosamente, e encara o Barcelona, um gigante, e ganha. O Abel está acostumado a decisões, e o Abel contra os grandes, ele cresce. E olhem para o retrospecto recente, onde é que o Abel teve dificuldade? Contra o América Mineiro, contra o Sport, contra o Bragantino, um bom time, mas menor que o Inter, teve dificuldade, mas venceu. E onde é que ele cresceu? Contra o Boca na Bombonera, contra o Palmeiras no Beira Rio, contra o Atlético em Minas, contra o Grêmio no Beira Rio, contra o São Paulo no Morumbi. O Abel Baldasso é o técnico dos grandes desafios, e que cresce contra os gigantes. Essa é uma realidade muito bem pinçada por time, Eneghete. Ela é verdadeira, é da história do Abel. O Abel tem alguma coisa especial que acontece com ele, quando são jogos gigantes contra adversários fortes, e muitas vezes com adversários mais fortes do que o Internacional, e o grande exemplo disso é o jogo contra o Barcelona. Mas eu agrego a esta realidade, pegando o jogo do próximo final de semana, eu agrego a relação Abel e Flamengo na última passagem do Abel por lá. O Abel foi escorraçado do Flamengo, escorraçado. Ele não foi só demitido. Ele saiu, dirigentes ficaram dando declarações, ele até parece que está processando o dirigente lá. A saída dele foi muito ruim. E ficou a imagem para todo o Brasil, especialmente pela mídia, e alguns profissionais da mídia bateram muito no Abel depois disso, perseguiram o Abel depois disso, de que o Abel era o ruim e o Jorge Jesus era o bom. Então eu tenho certeza que este jogo do final de semana, além de toda esta realidade verdadeira citada por ti, tem isso também. Para o Abel, vencer este Flamengo vai ter um gosto especial. Quero te ouvir, César. Eu acho que é uma boa leitura, mas me parece que este grande jogo, e aí eu vou discordar um pouco de vocês, ele é um jogo de iguais. Ele não é um jogo como o jogo contra o Barcelona, que tinha que fazer uma super motivação, superação. Eu vejo o Internacional no mesmo estágio da equipe do Flamengo. O Flamengo tem bons jogadores, mas o Inter tem também. O Inter, vou repetir, é o clube que mais quis o Campeonato Brasileiro, e por isso está na frente hoje e é favorito para a conquista do título. Me parece que este é um jogo que tem que ser tratado como um jogo de iguais. A frase colocada pelo vice-presidente lá do Flamengo, que é de uma arrogância bem comum entre os flamenguistas, ela tenta colocar o Flamengo num estágio superior. O Flamengo monta times de 40 e 40 anos, Maneghete. Tem bons times de 40 e 40 anos. Agora tu está sendo arrogante. E dessa vez, eu estou lendo a história. Essa história do Abel para o jogo de domingo é uma história de que dá confiança para o Internacional, mas sobretudo pelo que ele conquistou e construiu, sobretudo nos últimos 15 jogos. Eu fiquei muito feliz com a mudança de pensamento do César Cidade Dias, porque na terça-feira eu estava apresentando o programa, o chefe estava de férias ainda, seu último dia de férias, e aqui nessa bancada eu tive que defender o Internacional, porque o Baldasso, o Bagé e o César já praticamente colocaram o Flamengo como campeão, como vencedor, pelo menos a partir do ano, como campeão brasileiro. E agora tu está dizendo que são iguais, que era o que eu defendia. O que eu estou dizendo é que a qualidade que eu disse, o Bagé disse e o Baldasso disse, é que a qualidade dos cinco homens do meio para frente do Flamengo é diferente das outras que o Inter enfrentou. Foi só o que nós falamos. Não, vocês falaram que colocaram os caras como vencedores. Não, nós falamos que os caras têm um baita time. Tu é que disse que o time dos caras não era bom. Não, não. Aí tu está indo para o outro lado. Eu não vi esse trecho do Baldasso, eu vi o Baldasso muito acuado terça-feira no programa. Estava meio assustado. Estava, claro. Mas não entregando a toalha para o Flamengo. Mas o Baldasso estava apavorado com o Flamengo, que era o time isso, daquilo, de não sei o quê. JB, tu está repetindo o sensacionalismo, que é característico da sua ação como jornalista, mas eu queria te dizer o seguinte, JB, eu simplesmente respeito esse time do Flamengo, eu simplesmente tenho a capacidade de observar que do meio para frente, eles são uma constelação, eles têm o melhor meio para frente no futebol sul-americano. Eu tenho que respeitar isso, cara. Eu tenho que respeitar isso, e o Inter tem que respeitar essa realidade, porque se isso não for identificado, o Inter perde o jogo. Não é um jogo normal, é um jogo de atenções especiais, cara. O que me preocupa, e agora falando sobre a minha visão, sobre esses fatos todos aí, é justamente essa questão do Inter desviar o foco. Eu não sei se serve essa questão de, ah, o Abel porque saiu do Flamengo, óbvio que isso acaba interferindo, mas o Abel não pode pensar nisso. Do mesmo modo que ontem, e eu até via o Pedro Oliveira, que é nosso produtor, colocou um recorte no YouTube, as pessoas nem veem o recorte e começam a criticar. Ontem eu falei o seguinte, olha só, eu entendo o cara do Flamengo entrar para esse lado folclórico e tentar desestabilizar o Inter, dar uma paulada, não sei o quê, só que o Inter não tem que entrar. Ontem o presidente Alessandro Barcelos entrou em rede nacional para rebater, também para falar sobre o Inter e tal, mas acabou rebatendo o que disse o cara. Gente, não muda o que está dando certo. O Inter foi vitorioso em nove partidas consecutivas, sendo quietinho, sendo humilde, na boa, sem rebater ninguém, sem falar de arbitragem. Aí o Inter chega na reta final e muda e começa a reclamar de arbitragem. Chega na reta final, muda e começa a rebater o Flamengo. Chega na reta final e coloca a componente de que há o Abel e o joga contra o Flamengo. Que mundo cordeirosa que tu vive, JB, que tu acha que o presidente do Internacional tem que ver aquele escândalo que aconteceu no São Januário e ficar quieto. Eu estaria aqui xingando o presidente do Inter se ele não tivesse se posicionado com aquele rombo que aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama, que se o jogador do Vasco não tivesse errado o pênalti, teria se repetido em 2005. E tu quer que o Inter não se posicione? Que mundo cordeirosa é esse que tu vive, cara? Não compara a 2005, calma aí.